E aí, tudo bem? Esse é mais um vídeo da Universidade Trisul. Você vai ver agora o passo a passo da execução de mureta guia. E parede diafragma. Para começar, separe os equipamentos e materiais que você está vendo aqui na tela. Legenda por Sônia Ruberti Não se esqueça dos equipamentos de proteção. O processo é realizado mecanicamente e quase sempre no perímetro do terreno. A escavação é feita pela mini-escavadeira. A mureta guia é importante para a locação da parede diafragma, proteção das bocas da perfuração e controle de cotas. A espessura de parede mais usual no mercado varia de 30 a 60 centímetros. Para todas elas, durante a sua execução, deve-se deixar uma folga de 2 centímetros para cada lado. Inicialmente, é realizado a abertura da vala com a mini-escavadeira e, em seguida, é colocada a forma e a armação da mesma, conforme projeto de fundação. Em seguida, é realizada a concretagem da mureta guia e, no dia seguinte, sua desforma. Para a execução de parede diafragma, o primeiro passo é a fabricação da loma bentonita. Para que ela tenha um bom desempenho, alguns testes precisam ser realizados. Primeiro, viscosidade. Realizado com o auxílio do funil Marte, em que a lama deve passar completamente por ele, de 30 até 90 segundos. O segundo é o de peso específico. Deve marcar densidade de 1,025 a 1,10 gramas por centímetro cúbico. O terceiro, testa o teor de areia. Não pode ultrapassar 3%. E, por último, testamos o pH. O resultado deve ser entre 7 e 11. No planejamento, deve-se escolher a parede inicial em algum dos cantos. A próxima parede nunca deve ser feita ao lado da anterior, já que o tempo de cura demora em torno de 48 horas. A largura do painel de fechamento sempre tem que ser maior do que a largura da clanchel. Após a escavação, conforme cota de projeto, a equipe coloca a chapa espelho, que tem como função garantir um bom acabamento e evitar desmoronamentos. Com a escavação completa, o encarregado está liberado para realizar o posicionamento da armadura. Toda a armadura precisa ser devidamente soldada, conferida e os ganchos de sustentação devem ser posicionados conforme o projeto. Logo após, é colocada a junta, que garante a continuidade da parede. Em seguida, são colocados os tubos para a concretagem. Depois do posicionamento dos tubos de concretagem, se inicia o processo de desarenação e limpeza do fundo das lamelas. Após desarenamento, se inicia a concretagem. Durante o processo, a lame é bombeada novamente para os silos, para a futura reutilização. Também é feito o controle de subida do concreto, para garantir o embutimento do tubo no concreto e também acompanhar o sobreconsumo. Imediatamente após a concretagem, os tubos são removidos. O concreto deve dar pega em até aproximadamente 3 horas, para que a chapa espelho e a junta sejam removidas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar mais dicas. Aproveite para compartilhar esse vídeo. Até a próxima!